E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word, H64D, H64D, o título deve ser alguma coisa como Alvo com LCM, Alvo com LCM, Movimento Linear, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, pessoal, para, como vocês podem ter visto, se não viu, dá um olhado no vídeo anterior esse aí, só olhar no meu canal pela sequência do número aí, foi uma briga para eu fazer o vídeo, ainda paguei mico lá, por isso agora vamos fazer Movimento Linear com Alvo Parado, aqui é moleza, pessoal, aqui é mais fácil que comer panqueca agora, deixa eu carregar o vídeo rapidinho aqui para não ficar longo, naquele esquema, pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de assinar o canal, bora lá, naquele esquema, let's fly, vamos voar, o rede vai ser rapidinho, pessoal, vai ser, a teoria eu já falei no vídeo anterior, só que lá no Alvo, é, Alvo em Movimento, né, agora o Alvo Parado, agora vai ser moleza, isso, acredito eu, né, se o DCS não me passar vergonha aqui, peraí só, só estabilizar esse trem aqui, parece que o BB, calma aí, piloto, peraí, só estabilizar isso aqui, tá muito bagunçado essa casa aqui, peraí, só ligar o piloto lá da frente ali, porque eu quero atirar, não, peraí, eu tô com 10, quero atirar com 9km, 9km, peraí, deixa eu passar lá pra frente, CTRL V, 10,5km, enquanto isso eu vou ligando os armamentos, beleza, enquanto isso, deixa eu ver o Alvo lá, os Alvo é esses caras aqui, ó, pessoal, estão quietinhos aqui, não tem problema não, é isso que eu quero, que eles ficam quietos, beleza, 9km, vamos parar com 9km zerado, 9.5, 9.4, 9.3, aqui também tem essa informação, ó lá, 9.2, só desligar esse monóculo aqui, 9.9km, só ele parar, só ele parar e estabilizar isso, quando você manda ele parar de uma vez com determinada velocidade, ele demora um pouquinho para estabilizar, isso é porque é ele, ele imagina se fosse nós, enquanto isso eu vou, eu vou atirar nele direto, só espera o piloto estabilizar ali, nossos alvos estão no waypoint 2, eu vou atirar usando LCM, LCM, compensador de movimento linear, toda a teoria está no vídeo anterior, pessoal, fiquei mais de 10 minutos falando e mostrando lá, não precisa de eu falar de novo aqui, pelo amor de Deus, e no vídeo passado eu passei o maior mico, o vídeo ficou até grande, peraí, parou, 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 beleza, bora lá, deixa só eu habilitar o Tad aqui na tela, toda vez que eu procuro o Tad eu nem sei onde estava, na minha mão aqui está cheio de botão do lado esquerdo, peraí, beleza, Tad habilitado, vou jogar o Slave, beleza, centralizou, eu quero, ele vai centralizar aqui no waypoint, vamos tirar ele daqui, agora eu desço, opa, deixa eu colocar na posição, deixa eu já ligar a TV aqui, porque a TV aqui é o show, esse frio aqui para a noite, gente, se eu não me engano eu tenho um vídeo meio noturno aí, eu não sei que dia que ele vai ser postado, beleza, eu estou achando que ele está um pouquinho para a direita, olha lá, aqui ó, ele está mais para a esquerda e o alvo está para a direita, deixa eu ver se é isso mesmo, ah, isso mesmo, está certo, olha lá, a cruzinha só vai ficar aqui em cima assim que eu travar o alvo lá, vamos colocar um zoom, o Z, beleza, já é, já destravi o Hi-Fi, vai ser direto, deixa eu ver se ele simula aqui, deixa eu passar isso para cá, travadinho, vou testar o laser, é 9.9, eu acho que está longe aqui, é 8.6, 8.6, morreu, aqui eu não estou usando o LCM, mas aqui não está mostrando, ó, peraí, deixa eu só pedir para ele centralizar para o lado esquerdo, peraí, é o contrário, filho, para a direita, mais para a direita, só um pouquinho, agora sim, observa que ele está movimentando aqui, olha lá, deixa eu travar ele de novo, aqui, vai, mexe agora, olha lá, a aeronave está sacudindo, tem hora que ele vai saindo, 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 tem um vídeo meu, eu não sei qual que é, esse é o problema, pessoal, esses vídeos dessa sequência aqui, eu não coloquei na sequência, mas isso aqui, você pode mexer nele, peraí, deixa eu chegar ele para cá, para ver se ele sai, quando eu preciso, ele não sai não, é sacana, tem um vídeo que eu estava treinando, eu falei, tem alguma coisa errada com isso aqui, mas tudo bem, a ideia é o seguinte, que eu falei que o vídeo não vai ficar longo, eu vou acionar o LCM, olha lá, agora ele prega nele, ele que nem carrapato, não tem jeito, lá vai, foi, olha lá, paradinho, como se fosse uma fotografia, a contagem, TOF 21, para o impacto, dá uma olhada no vídeo anterior, esse aí pessoal, só procurar no meu canal, pelo número no final do título, 8 para o impacto, você vê a canseira que eu tinha, para travar o alvo em movimento, tem que praticar, a canseira que eu tinha, eu vou te falar uma coisa, que você não vai acreditar, errou, errou, não acertou não, sabe o que você tem que fazer né, peraí, peraí, destrava isso aqui, deixa eu chegar um pouquinho para frente, não tem problema não, vamos chegar um pouquinho para frente, 8.6, 8.5, 8.4, 8.3, chega filho, só de bia, eu vou atirar no mesmo cara, só estabilizar aqui, beleza, para filho, ligando o laser, 8.1, espera que está, não está alinhado, peraí, só ele parar essa aeronave aqui, parou meu filho, e aí, vai ajudar hoje ou não vai, de jeito, eu não acerto os caras, medindo a distância, 8.1, deixa eu ver se dá para ver aqui, aqui dá para ver, não, não dá não, não está movimentando não, você observa esse salavanca aqui, as vezes ele vai para trás e vai para frente, como o vídeo não é para mostrar isso, deixa eu travar ele lá, pronto, travadinho, 8.1, sei que não acerta esse cara aí não, viu, deixa eu passar vergonha, o que você vai ver, eu falei que o vídeo é ser curto, né pessoal, já foi 10 minutos, é com o vídeo anterior, eu acho que deu uns 30 minutos, desculpa lá, você viu que eu tive dificuldade para, travar o alvo em movimento, aqui é uma parte, é o começo de tudo, 8 para o impacto, 6 para o impacto, e agora sim, obrigado, ao outro correndo, problema não, na cidade de hoje, não adianta você correr não parceiro, eu estou de hoje, como diz o outro, estou dando um zoom aqui, para ver se o, aqui ó, agora sim ó, está observando que ele está movimentando para a direita, ó, bem devagarzinho ó, na medida que a aeronave balanga ó, ó, dá para vocês verem ou, está difícil, olha lá ó, está movimentando para a direita ó, aqui ó, a distância, quando eu digo aqui, eu estou falando com o mouse, pessoal, não sei que tamanho que é a sua tela, aí fica difícil, aqui ele está subindo, ó, a aeronave está fazendo assim ó, balagando para a esquerda e para a direita, aí o sensor não para, a outra explodiu lá, e eu lasco até aqui, aí ó, ele está subindo, mas vocês entenderam né pessoal, senão o vídeo fica longo, espera aí, deixa eu travar isso aqui, aí você vem com o LCM, que quando você assona o LCM, vai ficar um tracinho aqui em cima, olha lá ó, tanto é que ele está compensando ó, mas não sai ó, observe que ele está fazendo um movimentinho pequeno, é porque não está 100% aliado, mas não tem problema não, vai morrer do mesmo jeito, e já foi 13 minutos, beleza, deu para pegar aí pessoal, lançamento com alvo parado, compensador linear LCM 15 para o impacto, se eu não me engano, aquele ali é um T90, todo mundo sabe, com um tiro só, você não mata ele viu, mas é só esperar que ele morre, é, o dedo duro do DCS aqui, não tem culpa minha não pessoal, quando eu digo, é só esperar que ele morre, pelo seguinte, a fumaça lá ó, eu não sei se vocês sabem, mas um, uma viatura de tanque brindado, carrega munição e combustível, quando a coisa fica, quando o trem está saindo fumaça lá, explodiu, quando a coisa está saindo fumaça parceira, porque a coisa está pegando fogo lá dentro, uma hora vai explodir, você tem duas opções, ou você sai correndo, ou você sai correndo, ou então você fica lá e, começa a se preparar, para falar com o seu criador, porque, como vocês viram ali, explodiu, deu para pegar aí pessoal, eu falei que ia ser um vídeo curto né, pera aí, deixa eu só sair daqui, deixa eu ver, desliguei, desliguei tudo, pera aí, ou seja, abandonou o poço, mas deixa tudo bonitinho, pera aí pessoal, ó, quase que eu não consigo pegar ele aqui, vai, vai que você consegue, ah, mas, achou que eu não ia conseguir, né, achou que eu não ia conseguir, né, pera aí pessoal, que ele estava no comando do piloto, aí, ali, eu dei bobeira de pegar, sem falar para ele, deu para pegar aí pessoal, DCS World, H64D, Apache, alvo parado, valeu, fui!